O estudo de impacto ambiental, ele deve ser um processo formal, tanto para quem faz, quanto para o poder público, porque ele é um estudo que será analisado e vai conter todos os impactos, todos os impactos daquela atividade ela pode gerar. Então não é um algo que pode ser levado de uma certa forma na brincadeira, mas é algo sério que necessita de formalidade e necessita também de acompanhamento. No Brasil, a aprovação do EIA pelo órgão governamental competente é condição necessária para a continuidade do processo de licenciamento do empreendimento ou da atividade que é proposta, porque se, para que realizar um estudo se ele não vai ser visto? Então se realiza o estudo para que o mesmo ele possa... Licença ambiental, como nós falamos na aula passada, só que eu quero acrescentar isso, é então a autorização confiada pelo poder público para que aquela determinada atividade, ela possa estar de acordo, possa estar regularizada ambientalmente e ela deve ter um caráter temporário. Existe aí uma classificação de quem pode, de certa forma, conceder esse tipo de licença, de quem seria a responsabilidade? Isso é do âmbito federal, do âmbito estadual e do âmbito municipal. E nós temos aquelas três licenças que nós estudamos na aula passada. A licença prévia, que é concedida na fase preliminar do plano do projeto. A de instalação, que é após a licença prévia, a gente dá a licença de instalação para o início da instalação do empreendimento. E a licença de operação, que autoriza o início do funcionamento daquela atividade, que é objeto do projeto de estudo. Nem toda atividade ou empreendimento, ele está sujeito ao licenciamento ambiental. Vou passar para vocês uma apostila, que é o manual de licenciamento ambiental. Vocês vão ver lá quais são as atividades que elas estão enquadradas na necessidade de ter uma licença. Porque nem todas elas possuem. Porque para se enquadrar em um licenciamento ambiental, aquela atividade necessita exclusivamente de gerar algum tipo de impacto. Então, nem todas as atividades geram impactos ambientais consideráveis. Porém, as que geram tem que entrar, sim, nesse critério aí de licença ambiental. Os órgãos ambientais competentes podem considerar outros tipos de empreendimentos, atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. Além dos que estão citados no anexo 1 da resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 237 de 97. Então, existe aí também esse poder que dá ali aos municípios ou estados de poder acrescentar algumas atividades para pedir licença. Então, nesse slide aqui, de acordo com o NAMA 23797, e aqui no caso somente algumas atividades, tem uma outra lista. E esse aqui está no material que eu vou mandar para vocês. Então, aqui, extração de minerais, indústria de material de transporte, indústria de madeira, indústria de papel de celulose. Indústria de borracha, indústria de couro de pele, indústria química, indústria mecânica. Todos esses aqui têm uma necessidade, então, de ter um processo de licenciamento ambiental descrito na sua atividade. O órgão que expediu uma licença, mediante decisão motivada, poderá modificar suas condições e as medidas de seu controle, ou suspender ou cancelar uma licença em vigor diante de algumas situações. Uma licença, ela pode ser, de uma certa forma, cancelada? Sim. Ela pode, de uma certa forma, deixar? Sim. Ela pode, desde que a pessoa não corresponda ou esteja falhando com aquela atividade. Como nós falamos, eu falei para vocês, a licença, ela pode ser cancelada? Sim. A qualquer momento, a licença pode ser cancelada. Bastando para isso, que a fiscalização ambiental constante e irregularidade do tipo falsa descrição de informações e documentos exigidos pelo órgão ambiental para concessão da licença, graves riscos à saúde ou ao ambiente, riscos ambientais, alteração do processo industrial sem que o órgão ambiental seja informado, entre outras. E, claro, a licença ambiental, ela vai avisar de, em algum momento, ela ser renovada. A licença prévia e a licença de instalação poderão ter os prazos de variedades prorrogados, desde que não ultrapasse os prazos máximos estabelecidos na tabela que nós vamos ver a sequência não anterior. No caso da licença de operação, deve-se requer a renovação até 120 dias antes do término da validade dessa licença, porque é um processo muito longo para que possa ser feito. Ah, mas então, passou dos 120 dias, eu não fiz isso. Dependendo do órgão que estiver dentro do prazo, você ainda consegue. Mas, passou do prazo do vencimento, você tem que entrar com uma nova licença. Aí é muito mais complexo, você vai ter que fazer tudo de novo. A temporalidade e a possibilidade de suspensão ou cancelamento da licença atuam no sentido de desestimular o relaxamento das condições estabelecidas na fase inicial de licenciamento após a expedição da licença. Porque você imagina só uma pessoa, nós já somos brasileiros por vocação, nós já temos aquela coisa de ir deixando tudo e dando o nosso jeitinho brasileiro. Então, a licença ter a possibilidade de vencer, precisa para que a gente fique atento às condições ambientais e assim possa cuidar de cada uma delas. Então, falando um pouco aí sobre essa questão de prazo de licença, então nós temos aí, para a licença prévia, um prazo de 5 anos, para a licença de instalação de 6 anos, isso estabelecido de acordo com os cronogramas de planos, programas e projetos da atividade, que não ultrapasse o prazo máximo desse período aqui de 5 e 6 anos, tem a licença de operação que é por 10 anos, no mínimo 4 anos ou prazo considerável nos planos de controle ambiental. Essas aqui, são específicos aí, para que, com a necessidade então dessa renovação,